Oi gente, eu sou a Cris, cheia de Natal e moro na Itália. E esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal Cristal Broglie. Eu trabalho com estética e com massagem, mas nesse canal falaremos de lifestyle, de como se vive aqui na Itália, de costumes, de viagens e muito mais. Estamos em um período invernal e para batizar o canal, já de caras, vamos fazer uma viagem em uma das mais lindas montanhas da Itália, que se chama Pellimo. O vídeo já vai partindo com uma dica de como se vestir para se proteger do frio. Então, roda o ET! Vamos para a ideia de outfit para o frio. Nuva térmica, nuva principal, bolhazinha de lama, um enxarpe para proteger o nariz do frio, um enxarpe mais pesado sem precisar, calça térmica, no lugar de calça meia, calça técnica, para mais, para evitar, ela é impermeável, para evitar de molhar, uma camiseta para proteger o peito, uma blusa de manga longa térmica, blusa um pouco mais pesada, e eu uso também essa blusinha de manga curta rosa, combinando com a jaqueta, que é a jaqueta de vento, um sapato, né, com a meia mais pesada, para ir para cima mesmo da neve, que ela é impermeável, e antes de chegar lá, eu uso uma botinha, que pode ser de qualquer opção, com a meia mais leve. E aí, por cima de tudo, essa jaqueta, que é a mais pesada, que é para enfrentar a própria neve. Então, gente, estou quase pronta, vamos partir! Oi, gente, isso aí, estamos entrando agora na Val Zodana, um paizinho aqui que se chama Zodo, e tudo isso aqui que a gente já patrou e está entrando, é na Vale de Zodo. É um ponto muito turístico, de uma das partes aqui das montanhas, das montanhas, né, que é as montanhas do limite. Vale a pena visitar essa parte aqui dessa vale, essas montanhas, o agro bonitinho. Tem toda essa característica das casas impaustríacas, então, vamos fazer uma pausinha e mostrar mais para frente outras partes mais interessantes. Até já! Então, encontramos um pouco de neve, né? Porque, na verdade, gente, estamos mudando, né, Lua? A situação. A gente tem um ovelho, mas como aqui é alto, bastante alta, a frutuja aqui é bem elevada, então ainda está frio. Lá perto da minha casa não tem mais neve, né? Gente, não é lindo? Vamos mostrar depois algumas imagens subindo, né? Olha aqui, espinhas. Então, vamos lá. E esse aqui é a nossa aventura de subir a montanha aqui com a neve. Espetacular! Já esse casão aqui, eles estão descendo, com o acessóriozinho embaixo dos pés, se chama cháspula. Com esses pés deles. Então, vamos lá. Vamos pegar. Aqui, já esses dois estão fazendo descida com esqui normal, né? Esquiando. O que eles dizem é chiano, né? Enxi. Para a área, deram um pauzinho para respeitar. Belíssimo! Ó, sim. Aqui, mais dois passeando com a cháspula. Essa cháspula, gente, serve para colocar embaixo do sapato para não afundar, sabe? Eu vou te mostrar aqui. A neve, eu vou te mostrar. Ela é fofa, né? Assim, ó. Vem, que afunda, ó. Né? Aí, eles preparam, né? O percurso para ir com... fazer a caminhada para que possam andar assim com a cháspula. Está vendo? Então, vamos lá. Lindo, estamos já na elevação de 12 metros de altura, altitude. e vamos caminhando, vamos caminhando. Pronto, gente. Só que hoje encontramos um bom dia de som que não está nevando, assim, não está caindo bem a nuvem. A chuvinha, né? Não é? Então, está quente, ó. Eu estou aqui toda aberta aqui. Apesar, né? Eu coloquei todo um monte de roupa que eu coloquei. Para hoje aqui é muito. Já outra vez eu vim com uma amiga minha, Natasha. E ela chegou num dia maravilhoso. Um dia que estava bastante frio, bastante neve. Bem mais neve do que hoje. Chegamos ela na neve, tudo. Ela teve sorte que num dia estava nevando. Passou o frio, mas pegou o dia bom. Né? E vamos subindo. Vamos filmar isso. Bom, gente, aqui finalmente chegamos no pé da montanha Pélmo. Fá aqui Pélmo. Finalmente nossa, valeu a pena essa subida, né? Cansar assim tanto. Mais um espetáculo, um paraíso. Aqui mostrou aqui um pouco a panorâmica aqui de cima. o congresso do refúgio. Vamos lá. Vamos pegar o lanche, né? para recarrega as pilhas. Então, aqui nós estamos no refúgio, refúgio famoso, cidade de Pélmo. Alto de mil metros, estrutura. Está sendo bem bonitinho aqui, o menorado. É um local bem simplesinho, simples de montanha, mas bem legal. Depois, sobra aqui para as câmeras. não sei se ficamos hoje aqui à noite, esse local. Gente, muito legal, né? Eles fazem também doces, são tortas caseiras, são tortas feitas em casa, como sustruda, feita com passos, colha, maçã, até um recheio de maçã. Nossa, gente, que calor que está aqui dentro. Vamos dar uma pausa, café. Vamos aproveitar para agradecer a vocês que ficaram até aqui no final, assistindo. Muito obrigada. Espero que como primeiro vídeo não ficasse muito chato, não se eu ver. e se não for gostar, por favor, coloca lá no like para dar apoio no canal. E agradeço já muito, bastante, muito, muito. Então, vou ficar aqui na pausa, na pausa café. Daqui a pouco vai escurecer, vai ficar o próximo especial aí do sol. Vamos conexão para dar um vídeo. Obrigada e vamos pegar o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.